Uma parte da história da tipografia em BH está em exposição no Museu Abílio Barreto. São documentos, fotos e até propagandas que também ajudam a contar a história da capital mineira. Um documento antigo com a planta do arraial de Belo Horizonte. Embalagens de produtos que já não estão no mercado há muito tempo. Cartões postais, objetos aparentemente sem muita conexão, mas que estão reunidos na mesma exposição. A mostra no Museu Abílio Barreto, região centro-sul de BH, explora a diversidade da tipografia com elementos encontrados em diversas épocas na capital. A escolha dos objetos fala um pouco mesmo dessa própria relação de Belo Horizonte com a tipografia, na medida que foi uma cidade que já surgiu no momento em que essa possibilidade de exploração de uma reprodução infinita da tipografia já era possível. Então a gente vai ter desde objetos que já eram usados para essa reprodução, a exemplo das prensas. A gente vai ver que esse uso da tipografia e a exploração dos tipos variados, ou seja, das formas de letras variadas, ela já acontecia desde a construção da cidade. Aqui também estão equipamentos que eram usados na escrita, como a pena, a máquina de escrever e as prensas. Manuscritos do próprio Abílio Barreto e jornais do século passado contam um pouco da história de Belo Horizonte. A exposição Palavras Visíveis, usos da tipografia em Belo Horizonte, fica no Abílio Barreto até abril. Rafael explica que ela foi montada com objetos do acervo do próprio museu. Revisitar esses objetos mostrando que eles são uma fonte de informação, não só para isso, que é o mais óbvio, enfim, a história da cidade, mas também para outras informações e outras possibilidades de exploração, por exemplo, como essa história da comunicação, essa história da própria imprensa na cidade de Belo Horizonte. Legenda Adriana Zanotto